E aí gente, esses são os próximos eventos onde eu comparecerei, então se você quer falar comigo ou tirar uma foto, vá nos links da descrição pra saber mais, tchau tchau gente E aí gente, tudo tranquilo, beleza? Então bom, hoje é dia de banir hacks galera, a gente vai testar como funciona esse baninho do hacks, ok galera? Ó, o moderador tá pedindo pra ir ali, a gente vai ver, porque toda vez que eu entro no servidor galera, aparece isso daqui ó, Foxhead Games falha no Survival Fly, tentou voar, alguma coisa assim, tentou passar de mil blocos pra tantos blocos Então eu vou testar, ó, esse daqui, Miguel Gamer primeiro, bate p, Miguel, não, escreve direito né, Miguel, Miguel, como é que eu vou escrever esse, Miguel, caraca mano, Miguel Gamer, 1, 2, 3 Ah, este player não está online, ó, o cara saiu já mano, vamos tentar o repeat mano, não, esse MR aí aqui que tá aparecendo direto mano, MR Bang, MR Bang Survival tentou voar, se tornou-se inesperada, Zedragon, vamos ver esse Zedragon, Zedragon, ó, consegui, eita, tá aqui o Zedragon, Zedragon tá aqui Mano, tem muita gente aqui ó, Zedragon falha no Survival, tentou passar de bloco pra bloco, bloco, tá certinho Ó, o Zedragon tá aqui ainda, ó, eu não sei o que ele tá fazendo, ele tá aqui, batendo, tá toda hora Ó, Mika também tem, temos essa Mika aqui, vamos ver qual é a dela, Mikasa, ó, fomos teletransportados, tá Vamos ver, será que ele tá me vendo? Eu acho que ele não tá nos vendo não aqui Foi tapeado, nossa mano, que mapa é esse aqui? Eu nunca tinha visto esse mapa Nunca tinha visto esse mapa aqui Que legal, que legal, nunca tinha visto esse mapa aqui Será que ele vai começar? Barra SWR, start, vamos ver, ah, eu não consigo, não consigo Tá, barra GM1, vamos ver, ó, Mika Survival tentou se morver de forma inesperada Vamos ver aqui como é que vai funcionar, mano Ó, esse mapa aqui não tá indo, falta gente ainda pra começar Temos outros, olha só, mano, temos várias pessoas que provavelmente estão de hack, mano Caraca, que legal, velho, eu não sabia que dava de fazer isso aí Ó o moderador, mano, falando desse jeito, mano Barra multi Mano, olha o moderador falando isso, mano, que isso Múltiplo dos 50 minutos Deu Sem palavrão Mano, sério, olha o cara, mano, falando palavrão, velho, no meio do vídeo, mano Você tá louco, velho Eita O que foi isso? O que foi isso, mano? O que que aconteceu aqui, mano? Ó, esse Mika aqui, galera, vamos ver, vamos ver Ó, o cara tá normalzão, tá O Mika está... Oxi Tá, tá, é lag, é lag, o cara tá lagado O cara tá lagado É, tadinho O servidor também está bem lagado, galera Olha só como tá lagado o servidor É o servidor ou sou eu? Será que eu tô baixando alguma coisa ou é a minha internet? Não sei Não sei, acho que é o servidor Mas enfim, vamos tentar encontrar outros É, é o servidor É o servidor, o servidor acabou de cair no meio do meu vídeo, parabéns Amo muito tudo isso Aqui, voltou, galera Vamos voltar lá pro... Ah, já tô conectado, né? Tudo bem, então Aí, beleza, beleza Voltei aqui, galera Voltei Vamos ver se eu vou conseguir Ah... Ir lá no servidor É, o servidor tinha caído Que estranho Ó, voltei aqui Vamos ver Tá, tá Tá tudo bem, tá tudo bem Bom, vamos dar um barra lobby, tá? E vamos testar tudo novamente aqui Vamos testar outros tipos de hack Outros carinhas que parecem serem hacks Barra... Porque eu não tô conseguindo sair daqui Eu vou ter que morrer, né, véi? Eu vou ter que morrer Eu estou bugado nesse mapa Eu não tô entendendo por que eu estou bugado nesse mapa Eu tive que morrer pra voltar aqui Bom, barra TP Eu acho que ninguém tá me vendo, né? Não, tão me vendo Droga Barra V Barra V Ok Deixa eu ver Falha no servidor Tentou mover-se Ilon Nossa Barra TP Ilon Vamos ver esse Ilon aí, mano Ilon Deixa eu ver Tá, o Ilon tá aqui, ó Ele não tá se movendo rápido Eu não tô no barra V O que que é? Os caras tão me vendo Tão conseguindo me ver, mano Bom, não sei Não tô entendendo, velho Os caras tão me vendo, mano Oxi, que bugado, mano Que é isso aqui, velho Mas tudo bem Ó Mano, tentou ativar damage, mano Vamos ver Barra TP SRRE Mano, eu não tô conseguindo dar TP nesses caras, mano Porque eles saem do nada do servidor, mano Eles tentam sair do servidor muito rápido, mano Quando os caras ligam o damage, mano Os caras automaticamente saem do servidor, mano Olha isso Tá vendo esse SRRE Ó, o dourado, dourado Vamos ver Dourado Vamos ver onde que ele está Vamos ver onde que ele está Ó, tá aqui, tá aqui Tá aqui, vamos ver Será que eles tão me vendo? Não, não estão me vendo Mas tão fazendo timing Ó, esse cara aqui não tá Eita, morreu, mano Morreu, velho Do nada, velho E eu pensando, não, agora eu encontrei um hack Mas pelo menos não encontramos um hack ainda Vamos até ficar nessa partida Até eu encontrar hack, galera E me falem aí nos comentários Se vocês querem mais vídeos Como esse aqui, tá, galera Tá de partida Menu de lobby Entrar no jogo Tá, vamos ver Vamos continuar vendo aqui, ó O dourado Tá normalzinho Os caras tão conseguindo me ver Esse barra V é o mais Mais, mais bugado que eu já vi, mano Tudo bem Galera, eu não sei se eu vi direito Mas ele auto se equipou As coisas, mano Eu não consegui ver Mas esse standard aqui tá estranho O servidor também tá lagado Então daqui a pouco ele aparece aqui Colocando os blogs, né O servidor tá bem lagado hoje Tem que dar um restart na máquina Ok O servidor não tem damage Dano de dano Dano de queda Mas tudo bem Esse standard aqui, mano Apareceu que ele estava usando o hack Deixa eu ver Ó Cadê o standard? Eita, pera Já tá fugindo, já Já tá fugindo de mim Mas eu vi que ele colocou A coisinha aqui, mano Muito rápido, velho Ó, ele está vindo em outro Vamos ver aqui Vamos ver aqui Tá 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 meio estranho Tá meio estranho ainda Ó, o Luguin acabou de falar Ó, hack Vamos ver Vamos ver Eu não tô entendendo Ó, e o standard já falou Quem? Ai, standard Ai, 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 mano Vamos ver E galera Se eu acabei Banindo alguém Assim De uma forma Por favor Me falem aí nos comentários Tá, gente Me falem aí nos comentários Que eu vou Adorar saber Se eu acabei banindo O cara Errado, mano De alguma forma Tá Porque Se eu acabei banindo De uma forma errada Eu vou lá e desbano Tá, gente Com certeza Eu nunca vou fazer isso De banir um cara E do nada Desistir ali Já era, mano Ó, o cara tá tentando sair daqui Não tá conseguindo, véi Eita preula, mano Do nada, véi Tudo bem Deixa eu ver Ó Tá normal Tá normal Esse cara aqui Tá muito normal Mano, sério Tá muito, muito normal Mas vamos ver, né Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Quando ele estiver subindo aqui Eu vou dar um barra V E vamos ver se ele Opa Opa Ó Ó Barra V Tá já posicionado Não Não, não É, ele não está de hack Não, galera Não está de hack Não está de hack, mano Porque Eu acabei de desativar ele E ele não veio batendo Tão rápido assim em mim, galera Ele não está de hack, não Tá Barra TP É o Diver Vamos ver esse aqui Vamos ver esse aqui Vamos ver esse malandro aqui Vamos ver qual é a dele, hein A gente pode spawnar Os morceguinhos aqui Também A gente pode spawnar os morceguinhos Pra ver se ele bate, né Não Não bateu ali Está na tranquilidade Está na tranquilidade, mano A maioria das pessoas Está bugando aqui De De Tentou mover-se, mano Porque o servidor está lagado O servidor está lagado Tá Por isso que Ele acaba fazendo dessa forma aí Tipo Nossa Moveu-se de forma inesperada Bem bizarro assim mesmo Bom Vou quebrar aqui, mano Porque eu estou me irritando Tá, beleza 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 Tá Ok Não O cara não era hack Não era hack Vamos ver o Pedro aí, mano Vamos ver esse Pedro aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Ó Está aqui Está aqui ele Vamos ver Ou ele lagou novamente Ou é bug do servidor Vamos colocar aqui Um morceguinho Tá Colocamos um morceguinho Ó Esse pandinho aí foi estranho Esse pandinho realmente foi estranho Vamos dar um TP nesse pandinho aí Ó Pandinho Não estou conseguindo dar TP no pandinho Mas tudo bem Vamos ver Vamos continuar nesse cara aqui Nossa Opa Tentou evitar damage Flash Flash alguma coisa Vamos ver Flash ok Ó Está aqui Está aqui Vamos ver Vamos colocar aqui Um bichinho Nada Nada Ó Porque esse daqui, mano Fez alguma coisa estranha Ele tentou evitar dano Então vamos ver Como esse cara aqui é O que esse cara aqui pode ser Se ele é Ah, é aquele cara Da mesma partida Da mesma partida O cara que não está conseguindo acertar ali Porque ele é meio tanso, né Tá tudo bem Vamos fazer o seguinte Barra V Ok Ó O cara não me viu O cara não me viu Então não é hack, né Não é hack Mas a gente tem que ficar inspecionando os hacks aqui, né galera Que é divertido ficar fazendo isso daqui Eu gosto de ficar inspecionando os hacks aqui, galera Breno Vamos ver E se vocês querem mais vídeos como esse daqui E eu acabar banindo alguém, mano Por favor, me fale aí nos comentários, tá Oxi Mano, que burro, velho Que bonito, mano Acabou morrendo sozinho, né Tanso, né Tanso Não sei o que que deu, mano Ó Vamos ver, mano A gente tem que ficar olhando, velho De... 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 Sabichão, mano Tem que ficar vendo eles Pra ver como é que eles reagem Ao tipo de hack Ou essas coisas, né galera Ó, o cara consegue me ver aqui, velho Incrível, esse... 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 Esse meu... Meu barra V aqui no servidor, mano É muito ruim, velho Pelo amor de Deus Ó, vamos ver esse cara aqui Vamos pegar um morceguinho novamente Por que morceguinho, galera? Porque com morceguinho A gente testa se ele é algum tipo de hack Ó, não é Opa Tá Tá Barra V Tá Não é Não é hack também Tudo bem, mano A gente tem que testar, né, velho Temos que testar tudo aqui Vamos ver se esse aqui é Vamos ver Vamos ver Opa Não, não é O cara só Só levou um sustinho Mas, galera Espero que vocês tenham gostado Nesse vídeo Eu não banhei ninguém Mas se vocês querem vídeos assim Eu banhei do hack, mano Esse vídeo aqui foi só um experimento Pra saber se vocês querem vídeos assim, ok? Então é isso Muito obrigado por assistir até agora Não se esqueça Avalie o vídeo Barra TP Zedan Zedanial Ai, eu não consigo Ele saiu do serviço Mas é isso Muito obrigado por assistir até agora Tchau 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 Tchau